A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão com Deus. Um dia após o outro, assim a nossa vida vai seguindo o seu curso. Um desafio a cada amanhecer, a incerteza a cada adormecer, cada dia nos prepara surpresas boas ou ruins. Uma doença, um acidente, um desemprego, um aborto, a morte, a solidão. Essas são situações que acontecem em nossa vida e que quase sempre não estamos prontos para enfrentar. Afinal, em questão de instantes a calmaria dá lugar a uma tempestade. Mas em face a isso tudo, nós estamos aqui para te dizer uma coisa. Calma, Jesus está no controle. Esse é o tema da sua conversa de hoje com o reverendo Hernandes Dias Lopes, logo após o intervalo. Não sai daí. Estamos apresentando Conexão com Deus. Z3 Ideias. Livros, bíblias, produtos para a Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas, com as melhores condições de desconto e pagamento. E tudo isso num só lugar. São cinco livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quale e Vinil. Para marcar os belos momentos em sua vida. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 107 anos levando o amor de Deus às pessoas. Um ambiente de adoração, conhecimento e transformação. Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar família. Então é onde a gente pode ter um contato íntimo e pessoal com Deus, com Jesus, que é o nosso Salvador. Fomos bem recebidos aqui. Nós gostamos muito. É uma igreja que tem uma escola dominical muito boa. A gente frequenta porque é a certeza da salvação. Nossos pedidos são realmente atendidos através das nossas orações na casa do Senhor. Consciente e solidária, a Igreja de Pinheiros está à frente de diversos projetos voluntários. E faz questão de manter a obra missionária em todo o país. Pinheiros é uma igreja que tem uma visão missionária muito completa. Então a gente tem vários trabalhos que atendem a população mesmo em si. E ela te dá também possibilidades, tanto financeiras quanto em oração e apoio total para missões. Glorificar a Deus e servir ao próximo. Este é o principal objetivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é adulto, você que é da terceira idade, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros se coloca como uma comunidade de relacionamentos e para que você encontre ali o seu espaço, para que você estabeleça a comunhão, para que você também aprenda a palavra de Deus através do ensino, da pregação. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Você já passou por alguma circunstância adversa, onde você teve a sensação de que já havia perdido o controle e por mais que você se esforçasse, a situação parecia piorar ainda mais? Parece-nos que há momentos na vida em que nós nos sentimos assim, encurralados por uma tempestade terrível, que desaba sobre a nossa cabeça. E nós, tomados de medo, acuados pelas circunstâncias, capitulamos-nos desanimados, encharcados de pavor. Nessas horas, nós imaginamos que não tem como desfrutar de calma nem de paz, porque os problemas são maiores do que nossas forças. A Bíblia trata desse assunto. Um episódio muito interessante, quando Jesus Cristo, depois de ensinar uma grande multidão e multiplicar pães e peixes, a multidão entusiasmada com ele, querendo fazê-lo rei, e Jesus não queria dar guarida àquele falso entendimento de que ele seria apenas um Messias político, despede os seus discípulos, manda seus discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado do mar. Enquanto ele subiu para o monte para orar. Quando os discípulos entram, são colhidos por uma tempestade. A tempestade era tão violenta que o barco já estava se enchendo d'água, os discípulos apavorados, tentando resolver o problema, as ondas mais altas ainda, e eles então enfrentam essa tempestade à noite praticamente toda. Já era depois das três horas da madrugada e o problema não estava resolvido. Então, Jesus que lá do monte orava por eles e os via naquela circunstância, desce, começa a andar sobre o mar, sobre as ondas revoltas. E quando os discípulos, penso eu, um relâmpago riscando os céus, abrindo um facho de luz naquela escuridão, vem alguém andando sobre o mar, gritaram, é um fantasma. E apavorados de medo, pensaram que em vez de estar chegando à solução, estava se acrescentando à dor deles mais um problema. É nesse momento que Jesus diz para eles assim, tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu. E Jesus então, naquele momento, lida com a experiência de Pedro, que salta do barco e anda sobre o mar e falaram em conta de Jesus, mas ele teve medo e começou a naufragar e gritou, salva-me, senhor. E Jesus prontamente o tirou das entranhas daquele mar e acalmou o mar, e acalmou os discípulos, e tudo se fez bonança e eles então chegaram ao seu destino. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos sentimos do mesmo jeito. Problemas, doenças, crise conjugal, problema com os filhos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, e de repente o que nós percebemos é que a circunstância virou um gigante e nós nos tornamos pigmeus. Não sabemos sair da crise, não sabemos lidar com a crise, não sabemos resolver o problema. Mas nessas horas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da crise. A sua crise não pega Jesus de surpresa, acalma o seu coração. Ele sabe o que você está passando, ele sabe onde você está, ele sabe a dor que pulsa e lateja aí na sua alma, ele sabe o que você está vivendo. Mas mais do que isso, ele vem ao seu encontro, ainda que na quarta vigília da noite, ainda que depois das três horas da madrugada, quando você já esgotou os seus recursos, quando você já jogou a toalha, quando você já acha que não tem mais saída para a sua vida. Ele vem. Às vezes ele deixa para vir nessas horas assim finais, para você entender que a solução não vem de você, vem de Deus. que quando os seus recursos acabam, os recursos de Jesus ainda estão disponíveis para você. É por isso que ele vem na quarta vigília da noite. Mas ainda Jesus Cristo vem, diz o texto, andando sobre as ondas revoltas. O que significa isso? Se as ondas é que ameaçavam os discípulos, andar sobre as ondas significa que aquilo que é maior do que você, que intimida você, que ameaça você, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que é maior do que você está sob total controle de Jesus. Ele é maior do que a sua dor, ele é maior do que a sua crise, ele é maior do que o seu problema. Mas ainda, Jesus Cristo vem, primeiro, para acalmar o nosso coração. Tem hora que a tempestade que está aqui dentro de nós é maior do que a tempestade que está fora de nós. E ele é poderoso, Jesus é poderoso para acalmar não os vendavais da sua alma, mas também para acalmar os vendavais das suas circunstâncias. Ele não é poderoso apenas para dar paz para você na tempestade. Ele é poderoso também para acalmar a tempestade. Então, descanse o seu coração em Jesus. Calma, calma. Ele está no controle. Mas, finalmente, quando Jesus entra naquele barco, o mar se acalma, o vento cessa. Os discípulos se aquietam e eles, admirados por causa do poder de Jesus, se prostram e adoram a ele, dizendo assim, verdadeiramente és o filho de Deus. Quando Deus permite uma tempestade na nossa vida, não é para nos destruir. Deus não é sádico. Ele não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Quando Deus permite uma prova, é para fortalecer as musculaturas da sua alma. É para você sair dessa experiência mais forte, mais crente, mais confiante, de que verdadeiramente Jesus é o filho de Deus. Mas ainda, quando Jesus entra no barco da nossa vida, ele nos leva para o porto seguro, para o destino desejado. Então, nós podemos descansar o coração. Nele, a esperança para nós. Agora mesmo, você pode colocar seu fardo, a sua ansiedade aos pés de Jesus. Ele tem cuidado de você. Você quer fazer isso? Você quer colocar sua vida nas mãos desse Jesus? Faça isso agora. Eu vou orar por você. Deus, eu quero colocar a vida daqueles que estão nos assistindo em tuas mãos. E eu te peço que tu os abençoes, aplicando-lhes esta palavra ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Conexão com Deus. Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para fazer a você um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Na Avenida das Nações Unidas, 6151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Nós temos cultos todos os domingos, às oito e meia da manhã. Depois, Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias. Em seguida, um culto às onze horas da manhã. Também temos cultos todos os domingos, às sete horas da noite. Temos Conexão com Deus, todas as segundas-feiras, às vinte horas. E Mulher e Esperança, todas as terças, às duas e meia da tarde. Você, sua família, são os nossos convidados. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Conexão com Deus Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Z3 Ideias Livros, Bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas, com as melhores condições de desconto e pagamento e tudo isso num só lugar. São cinco livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quale e Vinil. Para marcar os belos momentos em sua vida.